Salve, salve, rapaziada, mano, hoje o negócio é o seguinte, tio, tamo aqui pro vídeo novo, certo, da Kenaipe, e hoje, rapaziada, como ainda tamo aqui, ó, em começo de semana, certo, é um dia muito importante, mano, porque saíram novas caixas aqui no site do CSGonete, e vocês sabem que quando sai caixa nova, pai consta pra testar, mano, caixa de uma série que eu curto bastante, certo, a série do Lucifer, não cheguei a acompanhar ela por completo, assisti metade da primeira temporada lá, Fiquei sabendo que ia cancelar a série, falei, então por que eu vou assistir o resto, né, se vai cancelar, eu não vou assistir mais, pare por aqui, só sei que tem aqui, ó, a caixa da detetive Chloe Decker, a caixa do próprio Maldiçoado, da Yves, essa aqui eu não conheço, do Amenadiel, esse é o Fraga, o anjão cabuloso, e dessa mulher aqui que é outra demonha, sei que ela é do diabo também, só que entre essa demonha e essa aqui, eu curto mais essa daqui, por quê? Não é porque a caixa tá barata, é porque, mano, a caixa da Chloe tá com três luvas, três facas, seis vermelhas caras, e só oito skins, que não pagam o valor da caixa, mano, então, né, vai, mano, como, torrar 500 dólares aqui hoje, espero no mínimo, rapaziada, um 200 dólar e profite, porque, piá, eu tô confiante que, que, que as caixas do Lucifer vai tá top, tá ligado? Vamos começar como, rapaziada, aqui na caixa do Abigail, aqui, ó, vamos ver o que que acontece na caixa desse cara aqui, que se for ruim, eu já canelo, lembrando que, antes de mais nada, tá rolando o sorteio de 11 Shadow Diggers, amanhã sai o resultado, certo? No vídeo da manhã, se você se conecte, vou tá sorteando 11 pessoas pra serem novos portadores do Mafax, espero, no fundo do meu coração, seja você, sei que não participou ainda, é teu momento, rapaz, é hoje, último dia, se depositar, meter marcha, vai ser só sucesso pra nós, tá ligado, né, ó, vou meter 5, ó, Abigail, aqui, ó, e, piá, se não vier uma navaja knife, no mínimo, eu já vou canelar essa caixa, porque ninguém merece, entendeu? Ó, Bullet Rain, nossa, do lado das braba, do lado das braba, me iludiu, do lado das braba, me iludiu, vou continuar nelas, mano, duas pagaram o valor da caixa, tá bom, vou de novo, ó, o cara aqui, ó, na caixa do Rafa Moreira, o cara lançou umas imóveis, vamos ver que vem, nossa, contentment beat, headline, tá bom demais, headline e comemoration, bom demais, mano, e aqui também pagou o valor da caixa, eu gastei 19, tirei 46, foda-se, duas vezes aberto, duas vezes profite, vamos pra terceira, se sua amiga eu continuar assim, mano, eu não saio dele tão cedo, a caixa tá foda, não dá pra caralho, rapaziada, ela tá custando baratinho, tá ligado? E tá constante aqui, ó, papo de, mano, muita skin top, tá ligado, ó, pagou o valor da caixa, de novo, tá bom demais, mas que lindo, tem faca, tem 3, 4 skins de 100 dólares, mano, numa caixa de 2,39, piá, é uma benção isso aqui, ó, vamos de novo, por enquanto, 3 vezes aberto, 3 vezes profitado, agora vai ser o primeiro preju, primeiro preju do amigo, a gente nunca esquece, mais 5, vai representar pra nós uma facinha? Não vai, né, vai passar pro lado, mas veio 3, nossa, tá bom demais, Ah, estrela de igreja, pagou tudo o valor da caixa, agora eu venho aqui, ó, e boto as porcariazinhas que veio aqui, ó, um contratinho, tá ligado? Eu pego 5 dólares, já jogo no 5% do aprimoramento, ó, 1,80, 1,80, não presta, mas 1,80, eu não duvido nada que me dê 23 dólares, eu não duvido nada, não posso desacreditar? É, não acredito, então, o que importa é que a caixa do Amenadiel aprovadíssima, vamos ver a do Mais Akin aqui agora, da Mãezina, o nome dele, mano, paguei 13, ganhei 11, pago 13, ganhou 21, nossa senhora, gostoso, aí, 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 eu vi vantagem, hein, mano, ó, você vendi uma que eu não podia ter vendido, aí eu vi vantagem, hein, mano, aqui, degustei, mais 10, vem com nós, profit mais uma vez, vendo que não pagou, porque é o padrão que não é trabalho, vocês já estão ligados, né, mano? Por enquanto, uma ruim, duas boas, vamos pra quarta, boa, devorta, 3 boas, uma ruim, mano, os caras acertaram esses caixinhos do Lucifer aqui, pai, tá dando só o ouro pra nós, ó, p2000zinha, file elemental, só o básico, mais 10, agora, não pagou, o que importa é que na MD5, 3 a 2, ou seja, aprovada também, as duas caixinhas mais baratinhas estão aprovadas, agora, ela vai começar a meter o gastação, a gastação bruta, 54,90 na caixa da Eve, mano, 54,90 na caixa da Eve, tire, tire 86, caralho, Tirei 86, 36 dólares de profit só pra começar a brincadeira, é assim que ela trabalha, tá lá, vendo que não pagou, bom demais, a casinha as imóveis, top, vamos devolver mais uma dessa? Ó, pagou o valor da caixa, tá bom demais também, por enquanto, duas aberturas, duas pagação, bonita quinzinha, walkzinha elegante, mano, mais 54,90, agora não pagou, infelizmente, né, mano, mas eu só vendo o que não pagou, né, porque é assim que a gente funciona, as duas dessa ledspace eu vou deixar, e vou meter mais 10, mano, só pra não testar, se bem que piar, vou meter mais 10, Metei mais 10 só pra não ver, meti as 10 certa, caralho, meti as 10 certa, 90 dólares, mano, bom demais a caixinha da Eve também, acertaram totales, mano, acertaram totales, aí, ó, vendeu aqui, vendeu aqui, pá, tamo bem demais, ó, o cara lançou logo uma fade na caixa da detetive, mano, 177 é dólar, eu vou direto pra caixa da detetive, então, Eve, amenajal e mazikin, aprovadíssima, vamos pra caixa da detetive, 140 dólares pra abrir 10, mano, eu quero no mínimo uma gut fade que nem um amigo aqui, ó, se ele pode eu também posso, Se você quer, você pode, olha lá, ó, aqui esse Radined, nossa, a detetive decepcionou, legal, nossa pessoa, hein, detetive, nossa senhora, detetive do céu, você cagou no meu pênis, quem me dera, aí, ó, vou ter que vender tudo, mano, porra, detetive, você tá de brincanagem com a cara dos outros, cara, esse que é a mais pura, real e true verdade, tá nada, eu vou aqui pra caixa do Lúcifer, aqui, ó, vou meter 10 por 80, deu em 90, e o que você não me deu, detetive? O Lúcifer vai me dar, se bem que fica, vai falar assim, né, eu sou mais Jesus, aí lá, ó, nada de bom também, porra, pelo menos pagou o valor da caixa, pelo menos pagou o valor da caixa, assim eu degusto um pouco mais, aqui, ó, vendo as porcariazinhas de leve, me sobrou 37, mais 3, Lúcifer, ó, mais 24 dólares, tá lá, ó, 5 e 7, ó, você podia ver o que o frame de NF ficar bonito, pelo menos pagou o valor da caixa mais uma vez, tem mais quanto, mais duas caixas do Lúcifer que eu posso abrir, mano, mais duas caixas do Lúcifer que eu posso abrir, ó, só pra ter uma aula, detetive me decepcionou, mas não vai ficar assim também, não, mano, vou voltar, Vou botar mais forte, e mais 20 dólares, tá mais que bom, cachorro, vende a flashback, vende a flashback, vem aqui na caixa agora da manzena, aqui, ó, abriu uma só, ponho 40, tira 38 centavos, 38 centavos, não quero, vai que cola aqui, né, ganhar um cincão, aqui não custa nada o site, me dá, né, um presentinho, não vai dar, não adianta, disponível pra venda, eu tenho exatos 500 dólares, mano, e se for pra ficar no 0 a 0, eu te falo que eu sou mais vender tudo, aqui, ó, e vim aqui nessa detetive agora, e ripar a caixa dela, mano, 140 dólares eu paguei, já tirei 180, já começou a me devolver o que se me deu, vende a detetive, lazarenta, aqui, ó, vende aqui, vende aqui, vende aqui, e ali eu vou deixar, vem aqui, vai ter mais ideia, mais 140, detetive, vem, nossa, agora foi uma bosta, agora o detetive decepcionou, legal, relaxa, detetive, mais 140 pra você aqui, ó, porra, mais 140, detetive, vamo, 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 detetive, 123, porra, mano, eu esperei que, eu tava crente que ela ia me lançar a braba, mais 10, mais 140, 70 dólares, mano, mais 5, detetive, 71, porra, mais 4, mais 3, 41 dólares, porra, ah, mais 2, 26, tá bom, vou fazer um salvamento agora, agora só, só Jesus na calça, detetive me ripou, mano, eu tinha 500, virou 300, como é da detetive, lazarenta, me sobrou 5, eu consigo abrir uma desse cara aqui, ó, pra fazer a braba, ó, 2,80, boa, molecão, me deu mais 5 já, 308 dólares no contrato, mano, e o sonho é vir milão, o sonho é vir milão, veio, meu Deus do céu, meu Deus do céu, pedrinho, 828 dólares, rapaziada, 828 dólares migrado, caralho, mano, jurem que eu ia ripar, mano, eu jurem que eu ia ripar, é, 928 dólares, 828 dólares, é 928 dólares, valeu, 1.200, rapaziada, eu ainda citei, o sonho é vir milão, nossa senhora, eu estourei na norte, sou de ser todo mercado na mesma hora, cachorro, não quero saber de nada, ah, vou ter que trocar, eu troco, não tem pobreza, mas relaxa, relaxa, qual seria a melhor opção aqui nesse momento, uma MP9, Wild Lily, só que não, né, cachorro, vamos de Butterfly Slouter, rapaziada, vamos de Butterfly Slouter, se bem que Butterfly Slouter, desse preço, vocês vão vir meio arriscada, mano, quero que você foda que venha arriscada, se bem que, se bem que eu vou perder também, 45 dólares, Esqueleton Slouter, Butterfly Damascus Steel, Sport Grooves Nocts, eu vou de Butterfly Slouter, mano, é, eu não vou sair longe da minha, do meu querer não, tá ligado, não vou longe do meu querer não, tá aqui, ó, solicito o mercado pra nós, manda site, manda que o pai merece, que aula, rapaziada, que aula, e me sobrou 47 dólares ainda, eu vou vim aqui na, na Chloe aqui, ó, cê quis me ripar, né, Nazareno, tá, então tome, pica pau, ah, profite, profite, vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui, 21 dólares sobrou, veio no Lucifer, tome 16 dólares, então, vou tentar mais um contrato, mano, vai que cola, ó, 60 no contrato, pode vir até 240, 64, 34 não funcionou, 34 não funcionou, eu vou tentar um milagre aqui agora, ó, mais imóveis, se eu sei como a casa imóvel, eu fico de boa, não quero sair com a casa imóvel, não, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu ri paper burro, eu tinha 70 dólares ali na mão, fui burro, não dá nada, que importa é que eu tô esperando o vendedor e ripamo uma butterfly slaughter, rapaziada, respeite nós, resumindo, o x da questão, as quatro caixas, tá boa, a caixa da mãe de Viena, do Abigail, da Eve e Lucifer, tão boa demais, agora, a da Chloe, pelo menos pra mim não funcionou, exceto pro cara ali, que tirou uma gut fade, tá ligado, na caixa de 13 dólares, só sei que o contratinho do pai, estrupeou o site, ainda falei, mano, tava em busca dos mil dólares, tava lá, mano, tava lá, meti o louco também, que eu tava com um quinhentão, tava no zero a zero, aí era 500 reais, 50 mil skinzinha, safada, eu fiz a boa, rapaziada, respeite nós, e tá lá, rapaziada, chegou meu trade, ó, confirmar quando lupa troca, e se liga nesse preço da Steam, é uma massacre, status track, born to kill, mano, 1.207 dólares na Steam, rapaziada, será que tá bom com você ou você quer mais? Ah, e pra mim tá mais, eu tô satisfeito, se liga aqui meu parça, eu desossei, eu dei aula, eu sou o bicho nesse site, não adianta, você quiser, meu parça, fazer, tem dado a sua sorte, fazer a boa, ó, tá na descrição o link do site, tá o link do formulário também são nada mais, nada menos que 11 Shadow Diagers pra 11 vencedores amanhã sai o resultado, boa sorte espero no fundo do meu coração que você ganhe e é tudo nosso, agora vai como? Esperar você ter dia e vender então como mano, curtir esse vídeo aqui, deixa o like pra nós, por favor se inscreva no canal que não estiver inscrito dá like no vídeo quem não deu, até o próximo vídeo mano, eu vou indo nessa e falo Tchau